Hoje, 17 de abril de 2023, estamos aqui na sede do 46º Batalhão em Patrocínio e hoje fomos procurados aqui, a Polícia Militar foi procurada pelo senhor Joaquim Firmino que veio até o batalhão e relatou que havia perdido a quantia aproximada de R$ 2.000,00 que seria fruto do seu trabalho. Diante das informações, a Polícia Militar realizou levantamentos com apoio da comunidade, os comerciantes da área central forneceram imagens e foi possível a Polícia Militar chegar até a pessoa que encontrou essa quantia em dinheiro na via pública. Trata-se de pessoa idônea que de pronto devolveu a quantia em dinheiro que foi restituída então ao senhor Joaquim Firmino, que recebeu esse dinheiro novamente. O que o senhor achou, senhor Joaquim Firmino? O senhor ficou satisfeito com o trabalho da Polícia Militar? Eu, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e agradecer também demais a Polícia Militar de Patrocínio que vem fazendo um grande trabalho na comarca aqui de Patrocínio e eu fiquei muito feliz de ter recuperado o meu dinheiro de volta porque esse dinheiro é do meu trabalho e sempre eu gostei de andar em dia com as minhas contas, com os meus compromissos então eu fiquei muito feliz. Quando eu perdi, eu fiquei triste porque eu precisava do dinheiro, né? Mas aí eu acionei a Polícia Militar, que eu confio muito na Polícia Militar e então a Polícia Militar conseguiu recuperar o meu dinheiro. Então eu agradeço muito a Polícia Militar da cidade de Patrocínio. Então, senhor Joaquim, o senhor pode ter certeza, né? Bem como a comunidade, a população, o cidadão de bem, a Polícia Militar está sempre à disposição para receber qualquer demanda, qualquer situação e sempre ajudar e apoiar a comunidade aí nas suas demandas. Estamos sempre à disposição. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo ao povo mineiro.